Olá pessoal, eu sou Miguel, são muito bem-vindos, para mais um vídeo, desta vez queria só dizer que eu edito os vossos vídeos, é só me mandar para o Instagram, que vai estar na descrição, lá em baixo, o nome do meu Instagram é só me pedir para seguir, e eu aceito, eu edito os vossos vídeos, faço uma thumbnail, do que é que tem a ver o vídeo, ou mandei-me uma foto básica, só o que tem a ver, eu edito tudo, e depois eu mando-vos a foto, e mando-vos o vídeo, e é só postar o vídeo, e instalar um YouTube Studio, que é muito bom, é só instalar o YouTube Studio, vídeo, e tipo, é bem fácil, com o YouTube Studio é bem fácil, eu já vos vou mostrar, esperem aí, já voltou. Pessoal, estamos aqui no meu vídeo, no meu YouTube Studio, é muito fácil, vai aparecer vocês com o vídeo postado, vão lá, clicam no vídeo, vão aqui a este lapizinho, clicam no vídeo, clicam no vídeo, e está aqui, editar miniatura, mas também podem editar tudo, mas está aqui, editar miniatura, e está aqui, várias, esperem, várias coisas que vocês podem fazer, várias miniaturas, e agora vou alterar miniatura, temos aqui, vamos aqui a todas, e temos aqui, várias, as fotos que vocês querem, é só mandar, que eu edito, e pode vocês, é fácil, é só meter aqui, só chegar aqui, editar miniatura, alterar miniatura, e vão à miniatura que vocês querem, depois, quando vocês forem, clicam no selecionar, abrir, abrir, editar miniatura, e depois, guardar, e aceitar, desta forma, vocês estão, a colocar a thumbnail, mas tem que ir mesmo rápido, quando o vídeo postar, pá, já vão, quando vocês postarem um vídeo, já vão logo, vão logo, a correr, e já, e obrigado pelo apoio que vocês têm me dado, e está aqui, e está aqui a dizer, analytics, temos aqui, nos últimos, nos últimos, 28 dias, temos mais, 452 minutos de visualização, muito obrigado, e mais 162 visualizações nos últimos, 28 dias, nos últimos, 28 dias, vocês estão a assistir, 2.47 dos vídeos, ou seja, isso é mau, muito, mau, mas o período anterior era de 1.95, ou seja, muito obrigado, os subscritores, nos últimos, 28 dias, subiram 54, e aqui, isto é muito mau, nos últimos, 24 dias, o tempo de visualização, de minutos, de não subscritores, é 66,5%, e de subscritores, é 32,4%, desconhecido, é 1.1, ok, gosto, ou seja, não gosto, os últimos, 24 dias, era 100%, gosto, não havia nenhum gosto, e agora, e antes também, e agora também, tempo de visualização em minutos, vamos jogar a arena, minutos de visualização, 141, ou seja, muitas pessoas viram o vídeo, Detroit, 45 minutos, já ou nunca, com o meu primo, 34, Fortnite, aquela live que eu fiz, 30, e agradecimento de 100 inscritos, 25 minutos, a detecção, detecção, páginas do canal, a 51,1, e depois tem aqui muitas coisas, que vocês também podem usar, tem aqui também, idade, não sei o que, sei o que mais, e desta, como vocês viram pessoal, é muito fácil, também nos ensina a usar um bocadinho, também diz as técnicas todas, todas, isto é muito bom, é muito básico, eu faço muitas intros, se quiserem ver algumas, tem aqui, vejam lá. Pessoal, vocês viram, 3 intros, simples e básicas, que eu consigo fazer, com um aplicativo, é muito fácil, é muito fácil, que eu já vos vou mostrar, qual é, e é o intro market, maker, é muito fácil, tem aqui, introduções populares, aqui os VIPs, para os que tem que pagar, vamos aqui, introduções populares, tem que baixar isto aqui, eu recomendo baixar, e aqui começa, pronto, tudo mais, não é, para meterem o subtítulo, é só carregar ali, e meterem o subtítulo, por exemplo, por exemplo, subs, subs, subscrevam, se no canal, que é please, ok, e depois, podem meter muitas letras, aqui, aqui, e eu vou meter esta aqui, e agora, vou meter o mesmo subtítulo, por exemplo, esta intros, nas outras intros, só há um subtítulo, mas subscrevam, se no canal, please, ok. Ok, agora, podem meter as mesmas letras, eu vou meter uma diferente, vou meter, por exemplo, esta aqui, ok. E agora aqui, o título, título, eu normalmente meto o meu nome, como sou um intro, espera, e meto o meu nome, normal, aqui, e agora vou meter, por exemplo, esta aqui, para variar, e aqui, as intros vão estar aqui, mais ou menos completas, vocês podem meter aqui, stickers, vocês podem meter aqui, este, um, efeitos para final do vídeo, tenho, para subscreverem-se, textos, textos, tenho coisas para escreverem lá dentro, energia, que é aquilo que metem dentro dos quadradinhos, para verem o novo vídeo, subscrevam-se, também tem aqui, aqui, depois social, emoji, fire, neon, muitas coisas, mas agora, por exemplo, vou meter aqui, isto aqui, e vou meter aqui, ok, vamos ver, agora, agora vou mudar, para aqui, assim, é só arrastar, e com esta setinha aqui, vamos puxar, para aqui, ou seja, já, bem aqui, pronto, vocês, simplesmente podem chegar aqui, ok, vocês, vocês podem aumentar, que é o que eu faria, para meter o nome todo, aqui, o nome está completo, e está aqui, o sinal dos subscrevam-se, em picture, vocês podem dar o like, podem dar este emoji aqui, que eu utilizei no meu último vídeo, que eu fiz, no final do vídeo, e podem estar aqui a dar, design, eu não sei para que isto serve, ou seja, eu também não uso, e aqui, como é que isto vai aparecer, eu neste caso, vou meter, eu deixo como está, e vamos pegar aqui, não, vamos pegar aqui nisto, ok, vamos colocar aqui, e aqui uns óculos, aqui, e aqui picture, e aqui, vamos meter uns óculos, aqui, assim, uns óculos, e agora puxam isto, para aqui, se quiserem, para aqui, e arrastam, até ao fim, da vossa introdução, de vídeo, ou vinheta, como se fala, este vídeo aqui, este texto 3, e vou meter o mais, o maior possível, este texto 3, vou meter isto mais para cima, um bocadinho, vou meter isto mais para cima, um bocadinho, e vou meter isto mais para cima, também, um bocadinho, vamos ver como é que vai ficar, ok, ficou certinho os óculos, por acaso, e se quiserem continuar, é só arrastar aqui, ok, ou seja, o subtítulo, aqui, podem aumentar, mas eu vou deixar assim, que esta está direita, só que, este aqui, não está direito, ou seja, eu vou, aumentar, também, exatamente, é só passar, pronto, exatamente, mas aqui, espera, espera, sim, já que eu vou passar mais um bocadinho, para cima, para cima, assim, espera, ou simplesmente passo para aqui, o pessoal, deixo assim, e meto aqui, esta aqui, aqui em cima, clicam em done, e já está, aqui, a vossa introdução, querem meter músicas, é fácil, vêm aqui, ao lado esquerdo de picture, clicam em music, e aqui, tem muitas músicas intro, esta aqui, simplesmente, se vocês, se tiverem aqui um mais, podem meter, por exemplo, esta aqui, não tem mais, e eu vou deixar, e clicam em adicionar, e vocês, podem fazer isto sozinhos, mas, eu vou aconselhar, para fazerem a minha, e tenho uma experiência, um bocadinho, não sei, estou a me armar, vou dizer que tenho, mais experiência que vocês, obviamente, que eu trabalho com isto, há dois dias, mas não interessa, isto é de graça, ao que vocês aproveitem, mas quando começar a crescer, e começar a ter muitos pedidos, obviamente, eu vou, cobrar por isso, e vós, vão ter que me pagar, ok pessoal, espero que tenham gostado, do vídeo, deixem like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, e tchau, Você, e tchau, tchau, E tchau, e tchau,